Olá pessoal, tudo bom? Hoje dia 17 de dezembro, depois de uma chuvinha maravilhosa que o papai do céu mandou, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês um pouco do meu pomar. O que está se desenvolvendo. Essa daqui é a minha graviola, já está cheia de folhinhas. Aproveitei e coloquei algumas verduras aqui no vaso para aproveitar o espaço. Essa daqui é a minha mudinha da meu jasmin, peguei um galinho, coloquei aí nessa pet. Levo acho que uns seis meses, pessoal, para ficar desse jeito. Está começando a sair florzinha. Olha como está o meu, como é que chama isso aqui mesmo? É o peixinho da horta. Olha o tamanho, olha como ele se desenvolveu e foi muito rápido, né? O meu louro também, ó. Já saiu várias folhinhas novas. Esse daqui está bem espaçoso também, ó. Esse daqui é a groselha, só que não é aquela vermelhinha, é uma verde. grande. Mas está bem linda. Aqui, ó, meus morangos. Não estão muito lindões, não, porque não ando cuidando bem também. Estou me dedicando a outras plantas e você tem que... Você não pode, né? Você tem que ficar sempre de olho. Se não, ó, é isso que acontece. Deve ter alguma falta de alguma coisinha aqui. Tem que procurar. Ele também está enorme, ó. Você tem que tirar um pouco das folhas. Não pode deixar essa quantidade de folha que eu coloquei mais um... Uma saladinha, né? Olha como é que está aquela goiaba tailandesa. Olha o tamanho já. Mudei de vaso, coloquei no vasinho maior. E olha como está ficando lindona, olha. Aqui eu aproveitei e plantei também tomatinhos, tomate cereja. Esse aqui já está com uma penquinha. Esses daqui são bem docinho. Essa aqui está se desenvolvendo bem também. É a minha decompom. Está saindo várias, vários galhinhos. Esse aqui, ó. É o meu limão siciliano. Fica assim, gente, ó. Depois daquela filmagem que eu fiz, caiu todos. Depois ele veio vários. Aí caiu tudo de novo. Essa acho que deve ser a quarta. Quarta vez que ele produz e não segura nada. Está bem carregadinho, né? Não sei se é meu olho também, né? Às vezes a gente fica assim, ai, fica, 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 fica. E aí a gente acaba égorando o nosso pezinho, né? Estou deixando ele um pouquinho mais para lá. Olha, esse já está bem bonitão. Esse morango. Olha o monte que está aqui, ó. Carregadinho. É muito linda essa flor, né? Olha que coisa mais linda. Isso aqui é a terapia, gente. Não existe coisa melhor. Para mim, é tudo de bom. Olha as minhas mudinhas de cajamanga. Olha o tanto. Esse aqui é o meu limãozinho galego. Olha quem está aqui em cima, ó. Piolho de cobra. Isso aqui está dando muito aqui no meu pomar. Ai, não, minto, gente. Esse daqui é uma... É um pé de laranja, creio eu. Eu... Eu fiz por semente também, né? Tem muitos espinhos no tronco. Vamos ver, né? Se é realmente laranja. Deve ter uns 3, 4 anos já, ó. Nunca produziu. Agora esse aqui, sim. Olha que coisa mais linda. Está carregado. Carregado. Lindo, né? Meu pêssego. Meu pêssego, ó. Meu figo. Está muito lindo. E esse, sim, ó. É o limãozinho galego. Esse, sim, ficou, ó. Vários limãozinhos. Esse daqui é meu chazinho. Né? Esse daqui é a troverã. Eu também tenho ele em vários... Em vários vasos. O meu tem uma mudinha dele. Ele é bom para cólica. É muito bom ter também. Não requer muito cuidado. Eu não cuido na dica. E fica assim, ó. Lindo. E aqui mais tomatinho. Minhas plantas estão tudo uma em cima da outra. Olha, que lindo. E aqui o meu pé de maracujá. Depois daquelas flores, ó. Começou a sair raminhos. E vai sair de novo, ó. Mais florzinhas. Vamos ver se dessa vez dá certo. Acho que da última vez não deu também, porque estava chovendo todo dia. Tinha uma florzinha nova, mas não parava de chover. Ó. Tá carregado. Aqui é minha manga. Tá lindona. E pra fechar esse vídeo... Vamos dar uma olhada aqui nas minhas pitaias. Não produziu nenhuma ainda. Tá saindo mudas novas. Não vou tirar, porque eu vou fazer... Muda pra depois eu vender. Então, vamos fechar aqui, ó. No pezinho de uva. Vamos ver o tamanho, como é que tá. Coloquei esse galho de ciriguela. E olha isso, gente. Não deve ter nem 10 dias que eu coloquei. Aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. Tudo indica que deve ter pego. Raiz? Não tem. Não tem, porque em 10 dias é impossível criar raiz, né? Mas que legal. Hoje, dia do meu aniversário, eu tô vendo muitas coisinhas aqui maravilhosas. Que a natureza tá me dando de presente. Tô adorando. Aqui, ó. Que lindo. É isso aí. Vamos fechar aqui, senão vai ficar muito comprido. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.